E aí pessoal, Vladinaria! E galera, no vídeo de hoje a gente vai realizar aqui um experimento bem diferente porque aqui em cima da minha bancada eu tenho dois bafômetros. E pra quem não sabe, o bafômetro é um dispositivo, é um aparelhinho que foi criado com o propósito de, por meio do sopro, permitir que a gente consiga mensurar, permitir que a gente consiga auferir o teor de álcool em nossos organismos. E por ter essa funcionalidade, esse é um dispositivo, é um aparelho que é muito empregado pelas forças de segurança aqui no Brasil, pela polícia, naquelas famosas blitz da lei seca. Onde as pessoas paradas pelos policiais são submetidas a esse tipo de teste pra saber se estão de acordo com a legislação de trânsito brasileira. Que é tolerância zero pra bebida alcoólica no volante. Bom, e por isso ser algo tão corriqueiro, surgiram uma série de lendas urbanas de métodos, vamos dizer assim, até um tanto quanto inimagináveis de se burlar a leitura desse aparelhinho. É, é isso mesmo, galera. E é exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, galera. Eu vou testar aqui uma série de métodos que eu vi na internet que dizem ser eficientes na hora de você tentar burlar o bafômetro. E aí a gente vai colocar a prática se esse aparelhinho de fato funciona ou não. Então já de começo de vídeo fica aqui bem claro que a ideia desse vídeo aqui não é de maneira alguma ensinar a vocês algum método pra se burlar o bafômetro. E sim colocar a prática e talvez explorar alguma debilidade desse tipo de equipamento que pode até mesmo servir como um alerta pras forças de segurança. Então como vocês sabem, galera, aqui no canal a gente tem uma regra, que é segurança sempre em primeiro lugar. E nada mais combina com segurança do que o seguinte. Se vocês forem dirigir, não bebam, em hipótese alguma. Ok? Então vamos começar o vídeo aqui, galera. Eu tô realizando esse experimento aqui em um ambiente controlado e a gente vai fazer os testes aqui de duas maneiras. Primeiro com uma dose de álcool bem pequena, equivalente a uma, duas cervejas. E depois com uma dose um pouquinho maior. Vamos começar? Vou abrir aqui os aparelhinhos e vou mostrar pra vocês que eles estão funcionando. No momento eu não tenho nada de álcool no meu sangue. Vou mostrar pra vocês como funciona. Vamos lá? Vou abrir aqui nosso primeiro aparelhinho. É uma coisa bem simples. Olha só, esse aqui na verdade até mesmo serve como um chaveirinho de carro. Tem alguns biquinhos aqui, alguns bocais pra higiene mesmo. Já deve tá com pilha? Vamos ver se ele liga. Não, ele tá sem pilha. Vou colocar pilha e já volto. Então olha só, pessoal. Acabei de ligar aqui. Ele tá zerado, zerado. Dá pra ver aqui? Zero, 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 zero. Vou também ligar, abrir esse outro aqui. Que também tá sem pilha. Mas que funciona do mesmo jeito. Vou só colocar a pilha ali e a gente já começa. Essas aqui são três pilhas. Pronto, pessoal. Já liguei a segunda. E vamos testar aqui. Olha só. Zero por enquanto. Tá no ar aqui. Tá zero de álcool. Vamos testar aqui pra vocês verem como funciona mais ou menos. Bom, então vamos começar com esse aqui. Ligou. Ok. E agora ele vai medir aqui, ó. Olha só, tá zerado. Zeradinho aqui o álcool no meu organismo. Não tomei nada hoje mesmo. O outro também vai tá zerado. Então o que eu vou fazer agora é aquilo que eu falei, galera. Eu vou ingerir uma pequena dose de álcool pra gente começar os nossos testes. Bom, galera. E na verdade eu tomei uma única cerveja. E pra ser um efeito, vamos dizer assim, mais realista, eu dei uns 10 minutinhos pra gente fazer nosso teste aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir auferir uma única cerveja utilizando nosso aparelhinho. Vamos ver se vai detectar. Aê. Tá pronto aqui pra soprar agora. Olha só, galera. Uma única cerveja já detectou aqui uma cotinha considerável, hein? Olha só, eu refiz o teste aqui pra mostrar pra vocês. E com uma única cerveja a gente conseguiu auferir aqui. Vamos testar o outro dispositivo pra ver se tá igual. Vamos soprar aqui. E aí. E aí. Olha só, o outro deu 0,9, 0,11 e esse aqui deu 0,10. Tá ali, ó. Não pode dirigir. Tá alto. Tá alto o teor aqui. Sendo que foi uma única cerveja, galera. Então o primeiro método pra gente tentar burlar o bafômetro aqui é o seguinte. É algo que talvez seja, vamos dizer assim, algo nada agradável. Porque a lenda urbana diz que se você tomar um gole de vinagre, você consegue mascarar o resultado aqui do bafômetro. Vamos fazer isso? Vamos testar. Vamos lá. Eu acho que isso aqui não vai ser nem um pouco agradável. Liguei? Vamos ver. Opa! Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui em 0,7. Baixou. Mas tá longe de ter conseguido mascarar. E sendo sincero pra vocês, isso aqui não foi uma experiência nem um pouco agradável. Vamos ver esse outro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá carregando aqui, tá lendo? Opa! Olha, galera. Deu 0,64 aqui. Acho que antes tinha dado 1, né? Ou seja, baixou mesmo. Mas o que pode ter acontecido é que como eu tava com a cerveja, vamos dizer assim, ainda um pouco na minha boca. Talvez o vinagre tenha dado uma lavada, mas não conseguiu esconder o resultado total aqui. A gente ainda teria sido pego na lei seca. Bom, vamos passar pro nosso próximo teste. Muito bem, galera. E a segunda lenda urbana que a gente vai colocar à prova aqui no vídeo de hoje é a seguinte. Dizem que se você beber um copo de refrigerante cheio de gelo e colocar esse gelo na sua boca, deixar a sua boca bem gelada, você consegue burlar o bafômetro. Por dois motivos. Primeiro, as bolhas do refrigerante teoricamente vão limpar a sua boca do álcool. E o gelo, a sua boca tá gelada, vai fazer com que o aparelho não consiga funcionar tão bem. Vamos testar. Bebi, dei uma enxaguada aqui. Vou colocar um pouco de gelo na minha boca. E com a boca bem gelada, com o gelo ainda dentro dela. Vamos testar. Olha, galera. Deu aqui 0,6. Ou seja, não deu certo também. Então, acho que deu pra perceber que o método do refri com gelo não dá certo. Vamos passar pro próximo. Bom, e como eu disse, o próximo teste é bem simples. Tudo que eu vou fazer é usar esse enxaguante bucal e a gente vai testar. Porque dizem que se você limpar a boca com isso aqui, vai mascarar o teste do bafômetro. Vamos lá? Vamos usar isso aqui direitinho. Bom, então, usei o enxaguante aqui. Vamos soprar nesse outro aparelhinho. Tá carregando o teste aqui? Olha só, galera. Deu os mesmos... Acho que tá o contrário pra vocês, mas deu o mesmo 0,6 ali do teste anterior. Bom, tem um último método aqui que eu quero testar, que também é bem simples. Que é o seguinte. É você mascar um chiclete antes e durante o teste do bafômetro. Então, ok? Vamos lá, vamos começar com esse. Vamos ver se vai detectar. Tá carregando o teste. Carregando. Opa! Baixou aqui, tá 0,05. Parece, sei lá, se tá o contrário, mas é 0,05. Mas, essa diminuição aqui pode ser pelo tempo também, né? Porque o teor vai caindo realmente no meu organismo. Ou seja, no fundo, mascar o chiclete aqui não fez a menor diferença. Mas, eu li que tem uns espertinhos que quando estão com o chiclete na boca, tentam fazer uma malandragem. Que é a seguinte. Empurrar o chiclete no bucal aqui. Eu vou tentar fazer isso e a gente vai ver se vai funcionar. Lembrando, galera. Esses dispositivos que eu tô usando aqui não são nem de longe comparáveis com as forças de segurança que a polícia usa. Que são muito mais tecnológicos e muito mais precisos do que esses carinhas aqui que eu comprei na internet. E esse aparelhinho tem uma grande diferença desse outro. A gente consegue meio que escutar o ar circulando aqui dentro. Então, se eu talvez tentar bloquear o bico, vai dar pra perceber. Vamos lá. Olha só, galera. Zerado. Zerado. Mas, o aparelhinho aqui não fez o barulho tradicional. Que seria algo como assim, ó. Então, daria pra perceber facilmente que alguma coisa não tava certa aqui no meu teste. Mas, já fica o alerta aqui pras forças de segurança, pro pessoal que estiver assistindo esse vídeo. Confiram se a galera que tá realizando o teste não tá com chiclete na boca. Porque eles podem tentar malandrar sim, hein. Enfim, vou fazer o seguinte, galera. Eu quero testar aqui se a gente consegue diminuir, usando esses métodos aqui, o nosso teor alcoólico no organismo. Então, eu vou tomar uma dose um pouquinho maior de álcool. E a gente vai voltar pra repetir esses testes meio que em sequência. Bom, galera. Então, aumentei a dose aqui um pouquinho. Tomei o equivalente a duas doses de uísque. Mais a cerveja que eu já tinha tomado. Vamos ver se subiu aqui. É, galera. Subiu consideravelmente. Vamos fazer o seguinte? Vamos testar esses métodos agora em sequência. Então, vamos lá. Já vamos começar desagradável. O primeiro teste aqui vai ser o vinagre. Ah. Ah. Deu 0.08 aqui. Mesmo assim, marcou. Vou tomar meu refri. Tô cheio de gel na boca. 0.09. Ou seja, galera. A gente até que conseguiu diminuir aqui um pouco o nível. Tava 1.4, né? Combinando os dois métodos em sequência aqui. Vou continuar usando esse mesmo aqui. Pra gente ter como referência. Próximo aqui. Enxaguante bucal. E é importante falar que esse enxaguante aqui não contém álcool, hein? Olha só. Baixou um pouquinho mais aqui. Pra 0.08. Já vamos pro nosso outro método que é o chiclete aqui. Ah. E eu vou combinar aqui com o chiclete um outro método que ficou faltando da outra vez. Que é simplesmente hiperventilar. Ou seja, respirar aqui de uma maneira bem rápida. E galera. Mascar o chiclete e hiperventilar não ajudaram em absolutamente nada. Não mudou nada o nível aqui que a gente auferiu. Continuou pegando aqui no nosso bafômetro. Ou seja, galera. Todos os testes que a gente fez falharam. Em nenhum deles a gente conseguiu, de fato, mascarar aqui o bafômetro. Talvez a gente tenha conseguido diminuir um pouquinho o índice. Mas mesmo assim, o nosso bafômetro aqui, vamos dizer assim, de 15ª categoria, conseguiu pegar, conseguiu auferir algum nível alcoólico. Ou seja, o bafômetro empregado pelas forças de segurança, pelas forças policiais, com certeza, é mais preciso e teria pego da mesma maneira. A única forma que a gente, de fato, conseguiu burlar o bafômetro foi quando a gente usou o chiclete pra bloquear aqui o bico. Então fica aqui, galera. De verdade mesmo, o aviso aos policiais, ao pessoal que faz a medição, pra, em hipótese alguma, deixarem o bafômetro na mão do cara que tá fazendo o teste. E, em segundo lugar, prestem atenção no barulho que o bafômetro tá fazendo, porque pode ser que alguém tente bloquear utilizando o chiclete. Outra coisa, se vocês conseguirem, vejam se a pessoa tá com o chiclete na boca, sim ou não. Enfim, pessoal, eu acho que ficou bem claro aqui que a gente não conseguiu burlar o bafômetro. A gente foi pego em todos os testes que a gente fez, mesmo bebendo apenas uma única cerveja, foi o bastante pro nosso bafômetro aqui detectar e acusar o teor alcoólico. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Como eu disse, o propósito desse vídeo aqui não é ensinar a vocês métodos de vocês tentarem burlar o bafômetro, e sim mostrar pra vocês que não adianta você tentarem fazer nada, que o bafômetro vai te pegar se você beber e tentar dirigir. Então não façam isso. Mas sabe o que vocês podem fazer, galera? Vocês podem se inscrever aqui no canal que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo que todo dia você vai receber um vídeo diferente, um vídeo novo, um vídeo incrível pra vocês. Podem se inscrever. E é lógico, galera, capricha no like, lindão. E fica aqui o alerta, porque eu sei que tem bastante policial que acompanha o canal. Eu sei que provavelmente vocês já sabem, mas espalhem isso do chiclete na boca, ok? Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima!